Tu, talvez que o dia é cansativo, mas eu gostaria que você apresentasse esse dia diante do Senhor, apresentasse tua vida diante do amor de Deus. Tua coração, assim como diz a palavra do Senhor, vamos achegar diante do Senhor da maneira como nós estamos, porque a obra que faz é o Senhor, a obra que faz é o Espírito Santo de Deus. Então feche seus olhos nessa hora, mas você pode abrir a tua boca, você pode falar com o Senhor, você pode me agradecer a Ele, você pode dar glórias ao nome dEle, você pode declarar a grandeza desse Deus, os benefícios que Ele tem feito na tua vida, como está escrito no Salmo 103, bendiz ao meu nome, Senhor, e tudo que é impendido do Senhor morre, bendiz ao meu nome, e nunca te esqueça de nem só os teus benefícios. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos, Senhor, aqui nessa noite para mim dizer a Ti, nós estamos, Senhor, aqui nessa noite para mim dizer a Ti, nós estamos, Senhor, aqui nessa noite para mim, caros em teu nome, para te agradecer-os, como Deus vai agradecer a Ti e a Deus por essa obra, a como o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, nós te exaltamos, Deus, nós te bendizemos, Deus, nós te bendizemos, Pai, com os senhores, com os senhores, adoramos o nome de Deus a salar, mas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, apresentamos, Deus, na nossa vida, apresentamos, Pai, o nosso coração, apresentamos, Pai, tudo que nós temos, apresentamos, Pai, tudo que nós somos, e damos a Ti, Senhor, a honra e a glória, mas, Senhor, que nós abençoamos, Deus, com os senhores, abençoamos, Deus, com a pessoa que entrou por essas cordas, Pai, que elas sejam alcançadas pela Tua presença, que elas sejam alcançadas, Deus, por Deus, que elas possam receber, Deus, nessa noite, o toque do Senhor, que haja a sua mudança, que haja a sua transformação, que haja a sua conversão, que haja a sua mudança, que haja a sua libertação, com o nome do nome de Jesus, que nós repreendemos, Deus, nessa hora, sendo toda a obra de família, Deus, e aprendemos, Deus, de toda a obra do nosso Espírito maldito, que repreendemos, Deus, nessa hora, quando o Espírito tem que orar, e aprendemos, Senhor, o Físico que fala, o Físico que fala, e o Senhor, o Espírito que acha que fala, nós se deseramos, o nome do nome de Jesus Cristo, ouve Deus, porque, Pai, os sonhos, e o Senhor, o Filho de Deus, para desfazer, com a obra do diabo, e, Pai, e, Pai, nós repreendemos, nessa vez, não, para fazer a Tua obra, e para desfazer, com a obra do diabo, Pai, em nome de Jesus, Deus, e, Senhoras, as nossas filhas, são um instrumento, que nós possamos, para que os Tus filhos, e os filhos, possam ser, e os alcançados, e triados, Pai, e transformados, Deus, e a cada dia, que Deus, é cada momento, na Tua presença, e entregamos, Deus, e colocamos, tudo, e a gente, para o mar, e, em nome de Jesus, por que nós cremos, o Senhor é o Deus, o Senhor é o Deus, e o Senhor é o Deus, e o Senhor é o Deus, aleluia Jesus, Lucas, capítulo 1, no versículo 1, no capítulo 37, não está na sua Bíblia, Lucas capítulo 1, versículo 1, no capítulo 37, está escrito assim, por que para Deus, nada, impossível, fala assim comigo, por que para Deus, nada, nada, fala com as fortes, nada, é, impossível, talvez você tenha dito nada, mas talvez esteja pensando, naquela portinha, naquela fechada, mas tem, não é, naquela impossibilidade, que entra o teu coração, não é, quando você fala, nada, você está falando de nada, o Senhor, sobre todas as coisas, fala assim comigo, por que para Deus, por que para Deus, nada, é impossível, aleluia Jesus, se você sabe, olha, se você está falando, se você não sabe, se você fica com os seus olhos, abertos, aleluia Jesus, para Deus, vai, e aí, com os seus olhos, afinal, ou, o céu, e aí, por que para Deus? Amém. 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 Mas quando você busca o Deus na vitória, você é de todos os dias. Amém? Você todos os dias passa a ser mais feliz, Senhor, em Cristo Jesus. Amém? 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 Pessoas, filha, deixe-me olhar para você estar de pé, peço para que você, por favor, abra a sua vida, escreva um livro de atos, atos e apóstolos, pois se você encontra atos, você procura, por favor, no capítulo 13, atos, capítulo 13, se encontrou, irmão, depois que você encontra atos, capítulo 13, por favor, procura o versículo 11, até o princípio, nós vamos ler, atos, capítulo 13, versículo 11, o Senhor, fala o mundo, como o nome, atos, capítulo 13, versículo 11, está escrito assim, agora escute, o Senhor vai castigar, o Senhor está, Paulo está falando por alguém, já vamos falar a respeito desse monstro, diz assim, agora escute, o Senhor vai castigar, você ficará cego e não verá luz do sol lá por dentro, no mesmo instante, na mesma hora, Elimas sentiu uma nuvem escura, cobrindo seus olhos e começou a se ligar para todos os lados, atos, procurando alguém, procurando alguém que o guiasse pela mão, como ela é mais de uma vez, esse fato trágico que aconteceu nesse monstro, diz assim, versículo 11, no capítulo 13 de atos, agora escute, o Senhor vai castigar, você ficará cego e não verá luz do sol para o tempo, no mesmo instante, Elimas sentiu uma nuvem escura, cobrindo seus olhos, e ele começou a virar para todos os lados, procurando alguém que o guiasse pela mão, fecha seus olhos, fecha seus olhos, fecha seus olhos, em nome de Jesus, fecha seus olhos, Senhor meu Deus, meu Pai, eu amo a luz a Ti, Pai, salve nessa noite, como sempre, para que a Tua Palavra, Deus, é claro, venha encontrar um lugar onde ela possa repousar, e esse lugar, Deus, é o coração dos Teus filhos, o coração do Teu povo, o coração da Tua Igreja, eu amo a Ti, Senhor, nessa noite, porque o homem, Deus, é capaz de falar nada, para ninguém, de convencer alguém, alguma coisa, muito menos transformar na vida de alguém, sem ter a sua própria vida, mas nós queremos que a Tua Palavra é emocionadora, nós sabemos, Deus, que nós somos cheios de limites, Deus, 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 limitado, para te dar um limites, para te dar um exercício, sabemos que nós podemos chegar, Deus, de algum lugar ao outro, mas só o Senhor pode chegar, Deus, não, João, não chega, o Senhor pode tocar, não, João, não toca, eu te peço, não, exatamente, toca a Deus em cada um, toca a Deus em cada coração, ó Pai Santo, faz Deus na Tua Palavra, Pai, que Deus Espírito Santo, Deus te abalhado, e vá para os atendimentos do coração, Senhor, ó Pai Santo, amordecidos, vai no nome, Jesus, aquecer os corações frios para a gente na Tua presença, colocar um novo canto de Deus na boca daqueles que o Senhor te adora, na boca daqueles que te tem nisso, vai no nome, Jesus, eu amo a Deus a Ti, Pai Santo, nessa noite, porque o louvor é só Deus que é para Ti, mas a Palavra é para esses que estão aqui nessa noite, então o império da vida é que fique igual, Deus, para as nossas vidas, eu te peço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você pode se assinar aqui, você se sente o favor, eu vou trabalhar hoje, eu pedi um pouco tarde, a gente acorda sempre cedo, eu acordo, quatro horas também, entre quatro, quatro vezes eu acordo, agora, então a gente acorda já com soma com a natureza, porque o texto é um negócio desumano, né, por exemplo, é um negócio que se faz, mas é, para colaborar, eu sempre duro que está aí, também, com a consequência, fazendo algumas coisas e outras, e aí eu cheguei em um ônibus, desesperado, cada dia, como você tem ideia, eu não vejo sempre lá, eu falo isso, alguém se perguntou, quantos ônibus sempre, quase o pior que não é sós, pergunta para alguém que vem comigo, porque eu não sei se você pode, e não vejo outro sempre lá, e dá volta do outro, e agora, quem sabe, eu vejo. E olha que eu sempre, assim, o senhor começou a me incomodar com algumas coisas, e eu comecei a anotar algumas coisas aí, com o senhor, mas o senhor começou a me incomodar com esse anotar algumas coisas aí, e até chegar lá, e nós não gostaria de dividir com você, e, sabe, querido, o senhor nos mostra coisas, assim, muito preciosas, é claro que em 20 minutos é quase impossível passar tudo aquilo que o senhor tem plantado dentro de nós, mas o senhor nos mostra coisas muito preciosas, querido, através desse texto, tem que fazer alguns versículos antes para que venha a chegar a esse ponto, mas eu vou resumir para você, para que você possa se inteirar, para que você possa estar dentro do assunto, dentro do contexto, dentro da história, vamos viajar um pouquinho. Nas viagens de Dom Paulo São Paulo, ele pegando de um lugar para o outro, e ele encontrou muitos desafios, encontrou muitas dificuldades, encontrou muitos problemas, algumas viagens com o Silas, outras, Paulo e o Barnabé, nesse caso, ainda recém-cometido, né, o Ceará foi escrito também com o Salvo, depois passou a ser oficialmente chamado Dom Paulo, do Valente Dias dos Nomes, Paulo e o Salvo, mas enfim, ele nessa viagem com o Barnabé, nessa obra missionária, ela só foi chamada assim. Ele chegou pregando em determinado lugar, e um homem, eu creio que nós já ministramos a respeitar esse assunto de um tempo atrás, algumas pessoas atrás. E quando ele chegou em determinado lugar, ele começou a falar do Evangelho, claro, a palavra do Senhor diz que a costa do Paulo, ele não tinha outro assunto a não ser do Evangelho, o assunto do homem era o Evangelho, a palavra, era aquilo que o Senhor tinha plantado dentro dele, depois de lá dentro dele. Então, querido, o Senhor começou a evangelizar o propôncio, o propôncio moço, fala-se de dois propôncios, um aqui no capítulo 13, o outro fala no capítulo 18 de atos. O propôncio era uma espécie de um governador, uma espécie de um deputado, alguém assim que era importante no meio do índio, que tinha uma certa influência de pequenas casas. Mas esse moço que passou a ouvir a palavra de Paulo, sabe? Passou a ouvir a palavra do Evangelho, a palavra começou a entrar no coração dele. Esse Sérgio Paulo, esse propôncio, esse moço, esse homem, esse governador, vamos chamar-se. A palavra de Deus começou a entrar no coração dele, começou a ser legal, porque até então, ele achava que era embora que ele tinha. Por isso que nós falamos, respeito de vitórias e de coisas que vale a pena. Talvez ele tenha pensado que a maior violência que ele havia tido. Foi bem, em uma popularidade, consegui ser eleito, consegui estar em um cargo político diante de pessoas que elegeram ele, e diante de governadores, diante de pessoas importantes. Algumas pessoas foram se tentando maior na vida dessa. Mas quando ele parou aqui para ouvir aquilo que Saulo estava dizendo, ele ficou encantado com as palavras do Evangelho. A palavra chegou ao teu coração dele e pontuou no lugar. E eu quero dizer para você, querido, a palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. A palavra de Deus levanta morto, ela abre os olhos do cérebro, ela levanta o pagamento, ela faz coisas maravilhosas. Desde que ela encontre um lugar para repousar, ela possa fazer aquilo para o qual ela foi enviado. Se não, ela é simples, nem sempre que tem. Eu vou falar de mim, você traz para a tua vida. A minha incredulidade me guia toda a palavra e todo o poder de Deus, e toda a obra que você vai fazer na minha vida. Deus é o poder de uma união de todos para mim. Se eu não crer no que Deus tem, e se eu não me entregar, me lançar nos braços do Senhor, porque Ele não vai poder fazer nada na minha vida. Ele vai continuar sendo Deus lá no trono dele. Eu vou continuar simplesmente sendo a mesma pessoa que eu sou, e eu nunca vou conseguir ter uma experiência com Deus. e Deus nos chama para desafios. E esse moço aqui, esse Paulo, esse salmo, ele aceitou, e quando ele começou a falar a palavra de Deus, o Senhor Jesus disse que ele se deu um vaso especial nas mãos de Deus. Eu souberia, eu souberia, eu souberia, mas também eu não estou usado, eu não estou usado, principalmente pelo conhecimento que ele tinha, e a graça do salmo estava sobre a vida dele. Então essa palavra entrou no oração, sabe? de Sérgio Paulo, desse homem importante, entrou no coração dele e começou a reexer, a mostrar algumas prioridades da vida de Sérgio Paulo. Começou a mostrar que a política até então poderia ser algo de influência, algo aparentemente importante para ele, mas ele percebeu que aquilo não era a vida da vida. Alguém talvez foi um lar diante das pessoas conhecidas diante dos homens, mas ele percebeu que era só isso que fazia sentido na vida. E ele conseguiu descobrir, querido, através daquela palavra que entrou pelos ouvidos, e ele desceu no coração, sabe? E aí em Mateus capítulo de Lúcio 13, quando o Senhor começa a contar a palavra do Senhor e da minha mãe, ele deixa ele dar a respeito de uma palavra que ainda era lançada, a semente, a palavra, ela estava no coração e ela não encontra o lugar. Ela fica por lá de fora, tem uma língua e animada, justamente aqui, querido, a palavra foi lançada, a palavra maravilhosa do Evangelho, através da minha vida de Sérgio, esse conhecedor, e foi lançada, e aí, querido, a palavra já começou a fazer efeito, porque perdeu a atenção do nome, começou a fazer efeito, e aí esse encantador homem chamado Dói de Jesus, em Minas, é um negócio, assim, impressionante, porque coisas que confundem a vida das pessoas. É por isso, irmãos, que nem tudo aquilo que leva o nome de Deus, é de Deus. A gente sempre passa ali perto da Marginal, ali perto do Terminal de São Paulo, quando você vem, por exemplo, passa pela Terminal de São Paulo, 5% e você entra, bem comecinho, a igreja, você entra pela postura, está aqui dentro de São Paulo, você entra por quase que 20%. Tem uma igreja, não se chama de igreja, mas aqui, não tem escritório. É igreja, é... espírita, né? Mas ela leva o nome de Deus, não me lembro exatamente o nome dela, mas ela leva o nome de Deus. Porém, se eu falo, posso tomar, está puxando a palavra, eu olho, eu falo, rapaz, como que eu não entrarei na mulher, é isso? Mas a pessoa fala de Deus, né? Ah, está falando de Deus, está bom, e você está aqui, porque eu tenho o nome de Deus, é importante para Deus, Deus. Agora, a questão é, qual Deus? A primeira, eu falo a respeito de Deus, e falo a respeito dos senhores. Qual Deus está falando aqui, meu bem? Deus era mal, Deus sabe, Deus só calve, Deus como poderosa, aquele que criou os céus, a terra, pulo que nem sabe, que exalina a você. Ou Deus escura aí, a primeira etapa de Satanás, Deus, segundo Coríntios 4,4, Deus deseja, Deus deseja, deseja entendimentos e breves, ou seja, a questão dele, a palavra de Deus é uma muito importante, que tem uma importância muito grande, é imenso do nosso coração, para que ela possa passar a obra, o projeto de Deus da nossa vida, A Palavra de Deus vai lançar no projeto de Deus Ajuda uma palavra Porque quando aceitamos O convite de Deus, o Senhor começa a concretizar Algumas coisas em nós e pra nós E esse monstro ele ouviu a palavra De bom grato Sabe que o Espírito Santo ali Começou a fazer uma honra Na vida desse homem Começou a trabalhar na vida desse homem Mas quando menos se espera Esse monstro chamado Esse monstro ele Começou a desviar a atenção Que serve o Paulo E é interessante pra que ele não Ouvisse a palavra Ou pra que pelo menos ele desviasse a atenção Daquilo que ele está ouvindo Há uma necessidade muito grande de nós De nós estarmos atentos Aquilo que nós ouvimos Você pode ouvir O que for, por mais maravilhoso que seja Se você não estiver atento Dificilmente você vai sair com alguma coisa Daquilo que não é Sabe por que lá na igreja Tem por exemplo Algumas pessoas que São impactadas com a palavra E outras falam assim Simplesmente mais um culto Mas foi o mesmo Para todas as pessoas Todas as pessoas participavam Do mesmo ambiente Porque e uma a atenção Em outra a discussão Mais que na linha Enquanto tu se alimenta Muito preocupado Com o dia de amanhã Sem ter medo da amanhã Com a coragem pra lutar Com certeza Jesus Pensando na amanhã E Deus está falando Como é que vai ser A amanhã Eu não tenho a gente Quem está esperando O dia da noite Aquele bom caracudo Sabe Com pronto pra me dar Logo de manhãzinha Passo pra já Já vem Já vem Nos comentários Pessoas já pensando Isso é preocupação Essa Preocupação da vida Sabe E aí A palavra De Deus Ela foi lançada E quando esse homem Parou Só para distrair Sérgio Paulo Cai a palavra Para que Deus Não entrasse No coração De ele Olha A atenção Nossa É uma A emoção A emoção E Há alguns mistérios Assim Há algumas curiosidades No mundo espiritual Como por exemplo Antigamente Eu creio que Seria um risco Muito grande Passar pra nós Se ele conseguisse Simplesmente Descruir os cristãos Aparentemente seria Mas essa Pra isso Ele não tem razão Porque na verdade Aparentemente Destrói O tabernado A casa Terrestre O corpo Em cristão Na verdade Só está adiantando O processo Só vai chegar A glória Mais rápido Simplesmente isso Então um dos projetos De satanás Um dos projetos De inimigo É Que nós Venhamos a negar O Senhor Jesus Se não Nós não venhamos Ele para No caminho Que se chama Cristo Aí ele consegue Alguma coisa E aí ele consegue Entrar Na nossa vida Pra fazer O que ele também Tem pra fazer Matar Roubar E destruir Palavra Lançada Pelo inimigo Todo mundo Lá fora Atrás Traz morte Traz roubo E traz destruição Para as nossas vidas É por isso que nós precisamos Meditar a palavra De Deus Porque a Bíblia é um livro De conselhos Para cada um de nós E os conselhos De Deus Nos transforma Nos fortalece Em cada dia E a mão As nossas forças Diário Para que nós Sejamos a carregar Todos os dias Que nós não venhamos A desfalecer Mas está no equilíbrio Então é uma palavra Lançada E uma distração Que foi ali também Apresentada Diante de Sérgio Paulo Quando as coisas Estão divididas Irmão Deixa eu falar Uma coisa Para você Faça comigo Deus Fala mais forte Deus Não divide A sua glória Com ninguém Com ninguém Isaías 42 O alto do Senhor Irmãos Exatamente Nosso coração Adorar ao Senhor Com todas as nossas forças Com todo o nosso entendimento De toda a nossa alma Com tudo aquilo Que nós temos Então Ele quer Isso aqui Essas forças Ele quer também Nosso coração Para Ele Mas daí está Na nossa esquina E através da vida Desse moço Lançando Dair Certas Enformadas Irmãos É interessante Muitas pessoas Pensam nisso Para se distrair Alguém Deixar a presença De Deus Não precisa de muita coisa Não precisa de muita coisa Não é verdade Simples Coisinha simples Não se distraia E já é o suficiente Você já assistiu Aqui Tem coisa Fala assim Porque tem coisa Que acontece comigo Então de repente Vamos mostrar o que aconteceu Você já assistiu Por exemplo Assinar uma coisa De Deus Sabe Eu quis tanto Você já assistiu Que você já assistiu As respostas de Deus Mas agora Não for agora Chega lá De repente Você vai estar assistindo Seja um amor Você já vai Para a sensação E você tá Com os dentes Não sei Chega assim Ele vai Exato Pum E vai De ficar Com o blanco Mas você já assistindo Mas você já assistiu Mas você já assistiu Assim Deus me ensinou No teu coração E você já viou Louvando Chegou Que a mulher Não dá Não soltar Dando os gritos Lá no sofá E daqui a pouco Algo Tirou sua atenção Que você olhou De nada Mas na hora Que você voltou Parece que aquela Glória Aquela comunhão Parece que foi de glória Você já sentiu isso? É a mesma coisa Do primeiro amor Olha Que a gente vai Mara de nada Você volta pra Jesus Alguém isso vai acontecer Com o Pedro Na minha união Estou olhando pra Jesus Olha pra mim Para cada mulher Lindo pro vento Ela olha pra Jesus De novo Onde já Já tá afundando Ele é comigo Parece que na hora Jesus começa a ficar Cada vez mais longe Parece que nós Sabe E assim também Que ele se possa Um filho do diabo Querido Meu filho do diabo Tem que eu falar Querido do diabo João fala Isso vem com os filhos de Deus E ele fala Isso vem com os filhos O diabo 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 Tudo aquilo Tudo aquilo Que atrapalha Tudo aquilo Que é impecil Pra você Buscar Deus Pra você Chegar à presença De Deus Pra você Ter um contato Com Deus Tudo aquilo Que serve Como impecil Com barreira Irmãos Deixa eu falar Uma coisa Pra você Deixa eu te amar Pra você O Espírito Santo Ele não promove Isso mesmo O Espírito Santo Ele não nos leva Para a luz Para a presença de Deus O Espírito Santo Não nos afazes Não nos leva Para carinhos Mágrimas O Espírito Santo Que não é De confusão O Espírito Santo De maneira nenhuma Aqui Ele vai tirar Do seu determinado lugar A processo Da nossa vida Mas a intenção De Deus Nem uma vez É tirar Nós da presença De Deus E mandar Para lugares Onde nós Não vamos Nem buscar Nem louvar Nem adorar Possivelmente Nem a gente crescer Porque estamos Espostos Do Senhor E nós somos Com o pessoal O Senhor é Como um carregador Imagina a gente Que toda vez Que chega A gente no céu A gente se sente Cadeado E fortalecido E quando a gente sai A gente vai no céu Aquele que Deus nos deu É a partir De um momento Que o Senhor Chega O próximo O Senhor É carregando as coisas Depois que assim A nossa vida É cristã Então nós nunca Podemos ficar Longe do Senhor Por tempo De maneira nenhuma A Bíblia Pede para a gente Estar sempre orando No Espírito Dentro de nós Sempre orando Com licença A Bíblia 5 O ar e se cessar Buscar, clamar Enfocar Colocado O Senhor Constantemente Na presença De Deus Interessante Que a aula Administrada E esse moço Tentando tirar Aquilo que foi Administrado Na vida É de Sérgio Paulo De Seara Falar De Seara Fala Ou seja Vem de Deus É claro Quem vai no pente Tem os caras Que não é do Senhor Paulo poderia Que me falasse Para ele Como o Senhor Polino Então o que é Eu estou falando Na casa Conversando Aqui com a nossa Então cada vez Deixa eu falar Primeira coisa que você fala Coitando Minha vez Deixa eu falar No Evangelho Depois você fala O que você quer fazer Lá Nós precisamos Saber Uma nova A gente De Deus Para não Olha Paulo Usou As palavras Invenençoadas Bem dolorosas Pessoas Ele falou Filho Do Diabo Você fica Torrentando Você fica Trabalhando Trabalhando O Evangelho Trabalhando E ele falou Você vai ficar Cego Por um espaço De tempo Você vai ficar Cego Imediatamente Psss Ele se lançou Sobre os olhos De tempo Ele não conseguiu Enxergar mais Aliás No mundo físico Ele não conseguiu Enxergar mais Quem não enxerga mais Já estava há tempos Desde quando Você dá liberdade Para Satanás De grande Ele Sabe E ele passou A ficar procurando Alguém Que pudesse te ajudar Sabe o que acontece Que quando ela Você vai estar em trevas Ela fica Tatiana Procurando Olha quem Ele pode Me ajudar Quem pode Me levar de volta Porque a minha O que está acontecendo Eu não sei Quando já foi Mas não acontece Muito Não As trevas Ela não pode Enxergar É a dificuldade De enxergar Sabe De ser Níquilo que A gente Fiz Na parte Do céu Depois que aconteceu Tudo isso Continuou E estando Aquele homem Que ganha Do Senhor Enquanto Ele não ficou Cego Por aquele Perigo De tempo Até que Paulo Terminasse De fazer E a palavra Que a palavra De Deus Entrou o coração Daquele homem Ele Entrou o coração E a vida De Ele Foi mudada Fala-se comigo A vida De Ele Foi mudada Mas por que Paulo disse Para o que Agora Saber De Senhor Porque Paulo Também Viu Que existia Fé E alguns Estavam ali Ah Por exemplo Uma passagem Também Que o apóstolo Paulo Falou A respeito Da palavra Ele E ele Viu Naquele homem Que existia Fé Para que Ele fosse Curado E Paulo Diz Levanta E Levanta O moço Salve Nunca esperava Mas se apontando O plano Por que? Porque ele viu Que existia fé Ele viu Que existia o coração Reservativo O coração pronto Para receber Aquilo que vem Da parte de Deus Para a vida dele Ou seja Quando nós tentamos Quando nós declaramos Que nosso coração É uma praga do Senhor É nessa praga Que nós oferecemos Nosso sacrifício Que é de Deus Aquilo que nos dói Aquilo que nos custa A nossa própria vida Gente Que sonhar Que eu te faço Uma pergunta Para você Você tem coragem De ofertar De oferecer Em sua própria vida Gente Qualquer Deus tem coragem De fazer isso Assim como Isaac Seria Sacrificado Seria Imolado Você tem coragem De Se colocar Assim Por exemplo Se o Senhor Se fazesse O sacrifício Dos nossos filhos Ele tem coragem De deitar Entre as madeiras Entre as lenhas Para que você fosse Sacrificado E ter sido Do teu Deus Você teria Se coragem De Deus Olha Mas a minha vida É tão preciosa Mave tanta Jesus Teve E não se importa Você tem coragem De Deus E nos amou De tal maneira Que Deus Sente Com o Filho Para que for Aquele que ele Que era De uma pereza Mas tem A vida eterna Para que a palavra Que Deus Pudesse chegar Nos ouvidos Dos cérebros De Paulo Para que a palavra Que Deus Pudesse chegar Para nosso coração Sangre Foi derramado Pelo caminho Rastro de sangue Não é? Você vai ver Estou dentro Rastro de sangue Sangre Foi derramado Pelo caminho Para que o Evangelho Chegue a ser Para que a nossa vida Fosse mudada Para que a nossa vida Fosse impactada Fosse transformada Para que hoje Nós sabéssemos Nada da nossa casa E estivéssemos aqui O que que traz Ao menos Um tempo de frio Dimensio Da sua casa Numa quinta-feira Para um culto Na periferia Do bairro de periferia O que que traz Por que alguém Ouvido por isso Ouvido pelo que Se não Pela a presença de Deus Se não Pelo amor Que se sente Pelo Senhor Jesus E é isso Que muda A vida Do seu Quando você Vence Essas barreiras Quando muitos Estruendos De Satanás Talvez Estão na tua casa Tentando tirar Sua atenção Ah Hoje Hoje é o dia O que que O que que Não é hoje Hoje é dia Porque eu não tenho Paru de hoje O que que eu diria Esse negócio Do jogo O jogo O jogo O jogo O jogo O jogo O jogo Quarta Quarta na quarta também, na quarta, na quinta, na quarta também, ela está de peça. Mas, imagina o nosso mundo na marca feia aqui, no final de campeonato. Final de campeonato. Malucão lá nos roxou na nossa, ele disse que não tinha bandeira do outro lado. Ele falou assim, aqui tem culto, hoje o culto hoje vai lindar com a vexilha. Será que tem alguém? O pastor, o colega do nosso, não é velho? Marcou uma reunião na presa e disse, não, é no final de uma boa parágrafa. Ele marcou para o meu irmão e falou, eita, nossa. Marcou da nossa, os irmãos se dizem, o corpo não dá para a cabeça do zé, eu espero que tivesse também. Mas marcou só o bravo. Eu vou quebrar os irmãos se dizem, eles vão ficar aqui. Mas eles estiverem aqui. Eu vou quebrar os irmãos se dizem, sabe? Mas o que a nossa pessoa fala se faz a cabeça do zé. Sabe? Entregar a nossa vida a gente vê, entregar o nosso coração a gente vê, nossa verdade a gente vê, nossa oração a gente vê, o nosso louvor a gente vê, o mais simples que se vê que o louvor a gente o Senhor. Na próxima você tem a maneira que você tem de louvar, de buscar, de gravar, que você é capaz de fazer. Eu gosto de te chamar da minha vida. Você é capaz de fazer. Às vezes, irmãos, a gente é assim, para Deus fazer algo na nossa vida, a gente precisa de um lado mítico. Ah! Ele dá um lado mítico ao tremendo, para Deus fazer algo na minha vida, para Deus do Senhor. Só falta uma coisa para você. Não me engano por quantas vezes vou repetir isso. mas o Senhor trabalha nas nossas vidas, irmãos, através das coisas mais simples que se pode existir na face dessa Terra. Através de uma leitura da Píblia, através de um momento de oração, através de um momento de louvor. Deus, Ele só pede para nós aquilo que nós temos na terra da Pai. Só que nós temos. Ele nunca vai pedir para você o que você não tem, o que eu tenho, que você não tem, não é o que está a você. Mas Ele diz, Jesus, o que você tem para você, não é o que eu tenho que pegar a gente dele, para te comunicar o meu desejo, não é o que está a você. É interessante o que nós vemos aqui. Entra no texto, sai o texto, ainda não é o nome do texto. Então, hoje é o texto. Deixa eu falar uma coisa para você. Nos nossos dias, irmãos, a gente, seja um momento de oração, discurso de oração, seja um momento de estudo da Palavra, enquanto nem poucas pessoas ficam em fome de se alimentar a Cristo, seja um momento de culto normal para o nosso meio. A gente não vê umas pessoas chorando na presença de Deus. A gente não vê, querido, mas vai nessa minha irmã na presença de Deus. A gente olha e parece assim que o Senhor está tão longe. Parece que aquela passagem de ele, parece que a palavra do Senhor, ela se foi e nós ficamos. Parece que a palavra do Senhor é uma situação distante de nós. A palavra do Senhor é uma situação distante de nós. Mas eles se manifestam de uma maneira tão simples. Tão carinhosa naquela face. A maneira de Deus pagarmos o nosso coração. O Senhor chega para nós e vêem que é isso, isso, isso e isso em você. Mas, às vezes, nós nos sentimos longe de Deus. Às vezes, nós nos sentimos longe. Cada vez que nós falamos não para o Senhor, O Senhor é um passo que nós damos para trás, e nós não vamos conseguir mais olhar o que a gente tem. De trás está ouvindo? De trás está ouvindo? De trás está ouvindo? Agora está, mais ou menos, não é? E agora? Agora está ouvindo. Amém? Hoje? Hoje? Cada vez que o Senhor falou, fica acordado porque o Senhor está chegando a falar com você. Você fala, Ah, sempre eu quero dizer outra coisa, porque esta noite é uma realidade, porque amanhã é foda. Você já passou, alguma vez, você está na fila da comida, e o Senhor fala para você, hoje você não vai caminhar. O Senhor demorou uma hora em cima. Eu estava na fila, na fila que eu não tinha até, hoje você não vai caminhar. Vai ser, hoje, que era uma mulher diferente. E já passou por isso. Você fala assim, Ah, Senhor, deixa ela comer, então depois, a gente está aqui, porque eu trabalhei bastante meses. Já passou por isso. É interessante, eu vou encerrar. É interessante que, às vezes, nós, a gente faz gente juntos, com uma voz de sangue, com as vezes, com as vezes, que a gente precisa. fazer uma coisa assim, que o pai falou que o atinge, aquela coisa foi o atinge, mas a gente não foi um lugar espiritual, a gente não é? Ah, não pode comer nada, não pode comer nada, não, senão, não é pra casa de nada. O Senhor fala para você, que as vezes, a gente não gerir lá para o Senhor é levar como uma mulher. Os resultados não errados, também não alterados, eles também não alteram, no mundo espiritual. o Senhor chega para coisas bem simples que nós podemos fazer mas ele está bem assim faz isso para estabelecer um comentário entre nós e ele você deixa das coisas e dá até para a música dele eu sou fio, eu sou fio nesse momento é do Senhor não doer para mais do mundo, não doer para a vida não doer para a atenção para qualquer pessoa nesse momento é fio do Senhor faz uma obra no meu tempo coloque um canto de novo todos os meus olhos e dá um renovo, porque eu preciso um renovo para o caminho dessa jornada dessa vida, e formar essa é uma visão diferente em Deus para que eu não possa enxergar sendo comigo espiritualmente falado eu posso enxergar exatamente na frente mas que eu possa enxergar ali, que eu possa enxergar com os olhos do Senhor com os olhos da fé sabe de repente você olha com os seus olhos, com aquilo que você passa por exemplo, no dia de hoje sabe, você deixa uma situação lá para a tua casa do avesso mas você acredita que quando você chegar está do mesmo jeito senão de fé fé você põe isso dentro do teu coração quando você chegar lá os teus olhos podem tentar te enxergar tentar entrar em você e mostrar a mesma situação mas você pode dizer eu não aceito eu não me enxergo porque eu creio que Deus é muito poderoso para fazer infinitamente mais quando você olhar para dentro de você você recebeu a comunhão então você está perto e está longe de Deus mas você declarou você propensou que você e o Senhor você é de mim Deus é novo vocês vão estar juntos agora Deus vai te levar mas quando chega um outro dia isso parece que é tão longe de você essa pessoa quer se vaciar eu acho que não é para não estar tão sério isso aqui essa manastra ah imagina como fez com o Sérgio Paulo ah imagina que esse negócio de ver grandinho dele ele morra para passar essa coisa de passado Deus me manda a coisa para fazer salvo mas ele é o outro lado Deus me manda a coisa para você olha o mundo e para Deus me dar você acha que Deus está preocupado com você lá no periferí você acha que Deus está preocupado com você só na morte do Evangelho você acha que Deus está preocupado com você tanta coisa que Deus fique conforme com a agenda dele você acha que Deus se importa com nós Deus se importa com as mínimas coisas que nós passamos que nós vivemos Deus se importa com as mínimas coisas toda palavra oscilosa para você ter uma ideia um dia nós vamos nos encontrar com ela um dia as pessoas vão lá para as vezes todos os detalhes das nossas vidas irmãos Deus se preocupa Deus ele vai dedicar a mão de nós todos os detalhes o Senhor está sendo algo que Deus não conhece eu acho só ele não tem que conhece só ele não tem que conhece só ele não tem que conhece nós estamos coisas que Deus não irmãos agora você Deus muitas vezes o Senhor muitas vezes ele trata com cada um de nós já tratou como não foi de uma matéria não foi de uma matéria mas o Senhor muitas vezes ele trata com cada um de nós eu conversava com a esposa no fundo a respeito de de vagues desertos e lugares que se façam quando você está no monte normalmente a pessoa está no monte difícilmente ela levou no altar dificilmente no monte há crescimento nos montes da vida nos localizados da vida a pessoa desfruta mas o lugar de plantação de semeadura de crescimento são os desertos e os povos o lugar de crescimento você sabe quando você cresce na presença de Deus quando você ora a Deus e a parte de Deus não te ouve a parte de Deus não te ouve e você cansa de orar de clamar de orar para exigir o Deus e cansa de orar sabe o que isso vai fazer? Deus está gerando crescimento dentro de você continua buscando continua continuando continua assistindo a terra deixa ele lá atrás com a boca na presença de Deus você está trabalhando foi o cara você está indo colocar o nosso trabalho porque para crescer não tem criança crescendo não é que está doendo meu oço que está doendo crescimento dói crescer dói as vezes a gente vai sentir umas dores acha que a gente vai morrer e eu vou morrer não vai morrer eu só cresci o Senhor está construindo o crescimento e o Senhor quer nós que foram crescidos crescidos na presença da presença alicerçados e todas as pessoas que serviram dias que foram bênçãos nas mãos de Deus elas passaram por um processo de naturação um processo de crescimento na presença de Deus para achar que Ele se usara elas vão ter grande nós o teu testemunho disse que eu vou estar passando hoje de amargo hoje na tua vida talvez isso que está passando hoje pode ser um testemunho lá na frente e lá na frente você pode dizer assim nossa eu venci porque o Senhor deu o nome o Senhor me fortaleceu os momentos de vale os momentos de deserta os momentos de dificuldade da minha vida eu venci as suas lágrimas vão lembrar você lá na frente daquilo que você passou e vão te recorrer você sabe uma coisa irmãos? você sabe o que nos faz recorrer? você sabe o que nos faz recorrer? na nossa vida momentos especiais que a gente passa com a família a seguinte família momentos especiais tá legal fazer isso puxa filho nunca fizemos isso aqui vamos lá vamos lá o filho do céu você sabe o que eles lembram do nosso ano a gente puxa pai você lembra quando a gente fez isso quando a gente fez aquilo eu não você sabe o que ele lembra? a gente passou 2, 3 anos sabe o que ele lembra? aquilo que se fez diferente aquilo que se fez sabe? as novidades isso aqui está reta é a sua vida se lembra quando o teu pai fez isso quando o meu pai fez aquilo pra você ele vem mesmo pra participar das coisas com você justamente isso que nos lembra não nos faz crescer na presença de Deus faz isso aqui e nós vamos fazer lembrados pelas coisas que Deus faz a nossa vida pelos momentos que ele caminha conosco e que as vezes nós jogamos fora porque nós as vezes recuamos quando o Senhor fez um desafio pra cada de nós e o desafio de Deus é sempre no vale e sempre no deserto porque é lá que ele nos sente é lá que nós sentimos a mão na presença dele o maior momento em que o povo de Israel sentiu a glória de Deus de uma maneira poderosa de uma maneira gloriosa foram os 40 anos do deserto onde eles tinham eles eram complicados a depender de Deus porque naquela época não tinha ter vírus nem um choque nem nada nem católicidade nem nada eles tinham que depender de Deus é obrigado a depender de Deus só tinha o Senhor no deserto se tivesse cara Deus tinha que cuidar se tivesse comida Deus tinha que cuidar se eu não tivesse com a minha fome eles viram coisas curiosas não souberam aproveitar claro não vou entrar nessa questão mas que não coisas gloriosas da parte de Deus então as coisas mais gloriosas mais maravilhosas nós vamos sentir de Deus viver de Deus vão ser os vales vão ser os nós então que Deus não basta isso pra outro não nessa oportunidade sabe o que? aproveita a oportunidade de crescer na presença de Deus quero você crescer na presença de Deus dá um privilégio pra outro crescer deixa Deus fazer o que Deus tem que fazer na vida do outro e aquilo que Deus tem pra fazer na nossa vida Ele escreveu pra nós Deus escreveu a história pra nós e nós precisamos viver a história que Deus escreveu pra nós sermos adentrados conhecidos e reconhecidos amém? amém? glória a Deus você não vai acreditar na frente de Jesus talvez querido muitas pessoas pensem que a vida cristã não se empacada o negócio não vale a pena de Deus que a gente não vê ou não carrega com Deus que a gente não pode pegar nele as pessoas pensam que a gente é cristã então vocês pensam nisso é uma vida é uma esguiça é um negócio que não muda eu garanto pra você são pessoas que nunca tiveram experiências com Deus elas falam justamente essas palavras e elas não conhecem a verdade riqueza de Deus e a grandiosidade de Deus que serve diz Ele é todo poderoso e Ele tem tudo aqui tudo e todo controle na palma das Suas mãos nada fora do seu controle do seu olhar do seu olhar o Senhor sabe e conhece todas as coisas a intenção de tudo de todas as coisas o Senhor sabe sabe os nossos limites as nossas fraquezas sabe os momentos que nós sentimos fortalecidos que nós navegamos que nós se incumplestecemos que o Senhor faz tudo e todas as coisas eu gostaria que você que quer receber a oração que você pudesse vir aqui nessa loja que é de nome de Jesus nós estaremos orando por você aqui eu não tenho o que agora é de gente é impossível mas deixa eu falar uma coisa pra você de repente você sai do teu lugar e você sai do teu lugar e o seguinte que é essa minha ai eu vou lá pra ver o que acontece então eu tô com o seguinte como é o meu amor não tá no bem não pois se a minha tinha uma renovada você vem vem aqui eu creio que o Senhor Ele vai fazer mal na tua vida porque não sempre é possível ao crer ao crer ah mas aqui mas e se deixa calma o si é um inimigo da nossa vida o si é aquele que derruba sabe que muitas pessoas de lugares onde elas estão mais avançando ao Senhor o si entra talvez eu gosto de ser crente que o Senhor vai fazer a obra dele na tua vida em nome de Jesus crente ou não crente no Senhor independente de qualquer coisa crente no que o Senhor Ele vai amar todas as coisas pequenos somos nós o Senhor é grande Ele vai amar todas as coisas aleluia se você quer receber oração você pode ser em colocar convida meus diários pra estar aqui nessa noite os pôrmos sobre isso os pôrmos aqui nessa noite orando pelos irmãos em nome de Jesus amém fazer amém graças a Deus pode vir em nome de Jesus amém com isso eu gosto de ver com você o descireiro da frente amém vem aqui a frente você pode se colocar aqui tá bom se colocar esse espaço na hora aqui nós estaremos no âmbito com a vida em nome de Jesus em nome de Jesus os pais vêm a crer vêm a crer a Bíblia diz que o Senhor Ele faz a espéria com o de fios a Bíblia diz que o salmista dizendo eu nunca fui moço eu sou velho mas eu tenho um justo desamparado mesmo a residência o de fios o Senhor é aquele absurdo nesse estado o Senhor é aquele que me chama do ministério o Senhor é aquele que dá dom o Senhor é aquele que amensou transforma o que restaura a vida do homem é o Deus que nós servimos ao Deus que nós queremos e a Ele que nós damos louvor a Ele que nós damos honra nessa noite em nome de Jesus amém se você tem então gostaria que você puxasse os seus olhos amém e nós estaremos louvando pela tua vida no nome de Jesus amém 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 Vamos ver Jesus, eu agora venho e morro ao Senhor. Vamos ver a glória, Senhor, que é o 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 Senhor. Vamos ver Jesus, eu agora venho e morro ao Senhor, que é o 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 Senhor. Vamos ver Jesus, eu agora venho e morro ao Senhor, que é o Senhor, que é o Senhor, que é o Senhor, Deus, eu agora venho e morro ao Senhor, que é o 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 Senhor, que Amém. 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 Toda a hora do mal, esse fogo do Senhor consome toda a hora do mal de crescimento, consome o Senhor esta hora da vida. O bom pensamento, as suas atenções, a nossa perfeição e nos rejeitamento é rápido pela serra, Senhor. Que você quer consumir esta hora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória-nos, que a glória do Senhor, que a glória da Santa Casa, a glória do Senhor Deus, e que osA evitados de Deus te faram de ser os nossos filhos da vida. O senhor não é o seu regardo comand customers com os seus orações. O Senhor não é o seu regardo, Deus não é a vida nos nossos filhos da vida. E o Jesus, que Deus te av abbore os preciosos onde a luz dele pode irem significar nos seus filhos, Pai. e que eles sejam amigantemente nos agraciados pelo Senhor, assim como quando o Senhor, a tua palavra nos disse, como a palavra do pecado sobre a tua graça de Deus, assim eu te peço para Deus, que eles sejam abundantes de Deus, que a tua presença vai na tua casa, no ministério e em nome de Deus, assim eu sou também da sua vida e com os teus espíritos de oração e como ouve-se representando aquilo que eles estão assim, eu te peço as salvas em nome de Jesus, que esse o Senhor está tocando que esse o Senhor está nos guardando protegendo, nos livrando salando, salando todos que esse o Senhor está trazendo a Deus a viva a palavra, em nome de Jesus em nome de Jesus, vá aos teus filhos e se não orar, que o Senhor nos possa chegar, que o Senhor nos possa tocar que o Senhor nos possa nos alcançar que o Senhor nos gerando, mas é também Deus de loja, em nome de Jesus Deus, eu te peço para todos que façam segurança para os nossos pais eu te peço as filhas da tua presença para que nós sempre, sempre possamos estar diretamente no altar nesse fim do dia de salmista nós habitaremos a casa do Senhor por um dos anos nós habitaremos a casa do Senhor para sempre em nome de Jesus, amém vamos nós habitaremos a casa do Senhor para sempre a casa do Senhor para sempre nós habitaremos a igreja das suas mãos você que trouxe para o Deus você que trouxe para o Senhor para a presença da arte de Deus para o Senhor vamos nós habitaremos a igreja das suas mãos e eu gostaria de estar aqui eu estou orando por você em Roma Jesus Amém. 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 E graças a Deus. Só para lembrar a voz nossa. Esse sábado seria o último sábado do mês. Mas seria a compartilhização dos aniversários do mês. E é o que a gente faz todo o último sábado do mês. Por um imprevisto que aconteceu, a gente não vai fazer o que está fazendo. Temos que pegar o melhor aqui no sábado. Mas nós simplesmente não teremos sobre a determinação do sábado. Só mais que no mundo. Tá bom? Então, a compartilhização dos aniversários do mês de junho. Não vai ser deixado. Vai ser o próximo domingo. Em nome de Jesus. Tá bom? Quanto é que vai ser a compartilhização? Amém. Graças a Deus. Senhor, a glória e 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 a glória. Tливо é que abraça minha Deus a glória e 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 a glória de Jesus. E você pode se pagar um chassinho de fome. O que é isso? 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 O que é isso?